Comigo me desavinho. Comigo me desavinho, seu posto em todo perigo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta a si crescesse. Agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meio espero, ou que fim, de vão trabalho que sigo. Pois que trago a mim comigo, tamanho e migo de mim. Comigo me desavinho.